Olá para você que acompanha mais uma coletiva aqui na Papão TV, o canal oficial do Papão no Youtube, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de todas as novidades do maior campeão da Amazônia. Hoje a gente vai para a primeira entrevista coletiva, a apresentação do atleta Gimenez, seja bem-vindo Gimenez, que você tenha uma temporada de muitos êxitos aqui no Papão, que você seja feliz. Muito obrigado, agradecer a você pela recepção e vamos por um 2023 muito abençoado e vamos trabalhar firme e forte para poder conquistar os objetivos do clube. Agora eu vou passar o microfone para o repórter Edson Carvalho da Record TV. Oi Gimenez, bom dia, bem-vindo, é um prazer falar com você. E antes de mais nada, é Jorge ou é Jorge? Bom dia, é Jorge. Em espanhol é Jorge, Jorge Gimenez e em português Jorge Gimenez. O torcedor do Paysandu te conhece por um certo trauma ou dois certos traumas, né? Dois acessos em cima do Paysandu. Como é que você traz isso no seu currículo, agora estando com a camisa azul e branca? Sinceramente, o que passou, passou. Infelizmente foi sobre o Paysandu, que é um time muito grande. E o que passou, passou, como eu falei. E agora focar na grandeza deste clube, de poder deixar meu nome também na história deste clube. E para isso eu vou trabalhar firme e forte, como fiz nos outros times que passei. E o que mais me característica é isso, que minha motivação é poder me dedicar ao máximo e poder dar alegria a esses torcedores fantásticos que tem o clube, né? Você já tem um histórico no futebol brasileiro, já tem um currículo, já tem uma certa adaptação aqui ao país. E chegou ou foi anunciado junto com outros dois atletas da América do Sul, né? O Boca Negra e o Hernandes. Você está, de certa forma, ajudando os dois a se adaptarem também, fazendo ali uma ponte entre o espanhol e o português na comunicação? Sinceramente, cheguei aqui e me encontrei com dois estrangeiros, o Robert Hernandes, primeira vez no Brasil. Estou ajudando ele na adaptação, no idioma. Vai nos ajudar muito no trabalho do dia a dia, para ir todos juntos em busca do objetivo do clube. E o Boca Negra já é conhecido, né? Passou por vários times grandes. Ele já não precisa muito de adaptação, só se juntar para lutar todos juntos em busca do objetivo do clube, né? Você se definiria como dentro de campo, Gimenez? Qual é a característica principal desse jogador que chega para brigar pela titularidade? Sinceramente, sou um primeiro volante de saída de bola. Um jogador que se entrega de alma e de coração em cada bola. Sou um jogador muito raçudo, que quando entro no campo, entro pela minha família, pelo meu filho. E isso é o que me ajuda a dar o meu máximo em cada jogo, né? E aqui não vai ser diferente. Eu sei a grandeza que tenho em Paysandu e vou trabalhar para dar o meu melhor, né? Você falou de família, falou do seu filho. Queria que você falasse como é que foi esse Réveillon, como é que foi esse sábado e o domingo. Deu para comemorar? Como é que foi essa relação com a família também nessa data festiva? Sinceramente, foi muito corrido com mudança. Nós trabalhamos o dia sábado, o meio-dia no clube. Foi uma mudança muito rápida, uma correria. A família chegou ontem, de noite, só para brindar um pouquinho. E já, a partir de hoje, focar no que eles trabalham. Que nós não vêm aqui para passear, nem para conhecer aqui. Nós vêm para fazer história e trabalhar. Mas já está um pouco mais tranquilo, né? Quando a família está do lado, dá para trabalhar com a cabeça um pouco mais no lugar. E para mim, a família é a base de tudo, né? Isso me ajuda a ir para cima e é fundamental estar com a família perto, né? E para mim, a família é a base de tudo, né? E para mim, a família é a base de tudo, né?